Se os três que se pronunciaram mentiram nas afirmações, então os culpados são Luiz e Paulo. Ai, meu Deus. Quais são os três que se pronunciaram? São esses aqui, né? Desses aqui que se pronunciaram. E está falando que eles mentiram nas afirmações. Então, vamos ver o texto. Luiz, Fernando, Paulo, Carlos e Marcos, suspeitos de terem praticado determinado crime, foram convocados para depor. Na delegacia, ocorreram os eventos descritos a seguir. Aqui ocorreram esses eventos descritos a seguir. Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio. Fernando afirmou que o culpado era Marcos ou Carlos. Como o item 47 está falando que eles mentiram nas afirmações, então eu posso assumir que esses três são falsos. Por quê? Fernando afirmou que Luiz, que o culpado era Marcos ou Carlos. Luiz afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos. Paulo afirmou que o culpado era Marcos ou Fernando. Daí, como eu tenho aqui o conectivo ou, o ou só dá falso quando tudo é falso. O ou só dá falso quando tudo é falso. Então, para dar falso aqui, aqui tem... Ficou legal o amarelo não, né? Eu vou botar outra cor. Deixa eu botar um verde aqui. Aqui tem que ser falso e aqui tem que ser falso. Correto? Para dar falso. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem que ser falso. 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 Daí, o que eu consigo concluir daí? Daí eu consigo concluir, família, que o culpado é Marcos. Isso é falso. Então, eu consigo concluir que Marcos não é o culpado, tá? Não é o culpado. Beleza? Estou fazendo o item 47, tá bom? Estou fazendo o item 47 aqui. Marcos já está aqui. Marcos não é o culpado. Né? Carlos é o culpado. É falso. Eu consigo concluir que Carlos não é o culpado, né? Eu consigo concluir também que o Fernando, né? Que é o cara que está aqui, ó. Fernando não é o culpado. Ok? Não é o culpado. Mas a questão falou aqui que exatamente dois deles são culpados. Cara, eu tenho três pessoas. Três pessoas. Se eu tenho três, não. Eu tenho cinco pessoas. Aí acontece o quê? O Marcos não é culpado. O Carlos não é culpado. E o Fernando não é culpado. Então, quem são os culpados? O Luiz e o Paulo. Luiz e o Paulo são culpados. Vou até escrever aqui. Luiz e o Paulo, né? São culpados. Beleza? Luiz e o Paulo são culpados. Esse eu consigo concluir. Correto? E aí a questão afirmou o quê? Os culpados, Luiz e o Paulo. Opa! Certíssimo. Certo. Certíssimo. Questão tranquila. Não precisa se estressar. Certíssimo. A resolução da 47 está aqui. Vou até escrever o certo aqui, né? Até escrever aqui o certo, né? Certo. Certíssimo. Maravilha? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!